O conflito entre Alil e Zeynep na disputa pela presidência da cooperativa testemunhou acontecimentos inesperados. Embora Alil tentasse resolver rapidamente os problemas dos agricultores, essas medidas derão-lhe a imagem de um líder confiável. No entanto, Zeynep afirmou que Alil não agiu de forma justa e fez algumas ações a seu favor durante o processo eleitoral. Tanto culpar Alil quanto adotar uma atitude semelhante poderiam ter afetado negativamente a influência de Zeynep sobre os eleitores. Porém, ao contrário, Zeynep venceu a eleição e esse resultado surpreendeu muita gente. Após a vitória de Zeynep, Tulei também se envolveu nos acontecimentos, aumentando a tensão. Após as falsas acusações de Zeynep contra Alil, Alil finalmente quebrou o silêncio e decidiu revelar o fato de que Zeynep não estava grávida. Este incidente não só aprofundou as divergências entre Alil e Zeynep, mas também fez com que outras pessoas ao seu redor se envolvessem nos acontecimentos. Songul fez algumas insinuações a Tulei e questionou a vitória de Zeynep, o que levou ao agravamento da luta. Embora Alil estivesse perturbado com a escalada dos acontecimentos, a escalada da situação por parte daqueles ao seu redor corroeu sua confiança nele. Acusações mútuas entre Zeynep e Alil arrastaram o casal para um beco sem saída. Embora Alil tenha tentado apontar que ele realmente fez tudo por Zeynep, o vínculo entre eles tornou-se cada vez mais complicado devido aos conflitos emocionais de Zeynep. Finalmente, Zeynep decidiu deixar a fazenda. Alil não quis deixá-la sozinha e a seguiu. Embora isso mostrasse que eles tinham um vínculo profundo além das divergências, também revelou que o relacionamento deles continuava a enfrentar desafios.